MÚSICA 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 A festa é voar hoje e o bicho vai pegar E o bicho vai pegar E o alça da rua, marinas de emoção A margem notar, só lutar, só lutar, só lutar Eu sou chancanhas em arquivo para a mulher É suporte de um bicho, terra de veradeirão O povo viva no ouro, todo desorientado E se eu puder não posso saber que você está lá Aqui do meu lado você bebe tequila, pula colhendo E do meu lado você bebe tequila, pula colhendo Que do meu lado dança, a rocha sem parar Enquanto vai embora, leva as pratas Aqui do meu lado você bebe tequila, pula colhendo E do meu lado dança, a rocha sem parar Enquanto vai embora, leva as pratas pra 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 mim meu lado os seus beijas, eu não saio aqui do meu lado você bebe na purspace e lanche ou se bala e quando vai embora leva duas commencer e quando eu какая leva duas parecer pra 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 pra